Música 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 Sou caçador e moro na cidade Sou guardado prestando atenção Põe o problema da casa de lado Não tem quem está na minha visão O caçador pode passar Tomando armada e dando atenção Põe o problema da casa de lado Não tem quem está na minha visão Todas as casas que eu já acerta Mas não me dá pra eu morrer Se você de cabeça e ele correr Tenha certeza que é a pista Corre virar, corre virar Se não é que me conto, 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 se não é que me conto Música 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 Mas é assim Esparece sem pé Um abraço pra tudo Música Música Música